O Lula cai ou não cai com a CPI? Vamos ver o que diz o deputado aqui. E também queria dizer pra você que agora, muitos de vocês pediram e agora nós temos a chave Pix. Se você quiser ajudar o canal a continuar fazendo lives todo dia, continuar os programas, ajude com o Pix. Essa pergunta vai pro meu companheiro. Meu Deus. Que categoria. Categoria. Eu tenho visto vídeos de você dizendo que eu vou sofrer um processo de impeachment. Eu quero entender por que você acha que eu vou sofrer esse processo. Se o Brasil vai de vez em popar. As pessoas estão comendo picanha. As pessoas estão com a barriguinha cheia de leite. O Nando Moura está faceiro andando de motangue. Por que eu vou sofrer um impeachment se o Brasil vai de vez em popar? Meu Deus. Olha, eu já vi imitação ruim. Mas caramba, não parece não, não parece não. A imitação é muito ruim, mas como é que você vai imitar bem o Lula, né? Mas é engraçado que ele falou que as pessoas estão... Eu vi um meme que foi colocado, né? 100 dias, né? É 100 picanhas, 100 dinheiro, 100 trabalho, 100 respeito, 100 organização. Então, realmente vão 100 dias de desgoverno Lula. Então, é inacreditável. Até a abóbora que o Lula mostrou já está ficando cara para se comprar. Mas vamos ver o que o deputado fala, a opinião dele, porque ele tem acesso ali a muitas coisas que nós não temos. Vamos lá. Realmente, eu tenho feito alguns vídeos mostrando o quanto o Lula está frágil e o quanto o Lula está errando. E o porquê que eu estou falando isso. Aliás, a gente foi falar sobre os 100 dias, a gente gastou um tempo e eu só falei de dois ministérios, né? Faltou 35. Tem merda em todos eles. Assim, é... Deve ter acerto também em todos eles. É impressionante. Na verdade, assim, até agora, eles nem tiveram a oportunidade de acertar porque nada foi... Pessoal, vai nos comentários e coloque ali na sua opinião o 100. Bota ali o 100, aí bota 100 futuro, 100 emprego, 100 picanha. Faça a sua própria frase, a sua revolta com o governo Lula. São 100 dias. Então, coloca no comentário. 100 o quê? Bota lá no comentário. 100 dinheiro, 100 picanha, 100 futuro, 100 educação. Vai botando lá no comentário. Nenhum projeto do governo foi votado no Congresso Nacional. Nem medida provisória para criar o ministério. Então, nem a criação de ministério está garantida. Se passar mais um tempinho, o ministro do dia para noite vai deixar de ser ministro. O prédio vai ter que falar, ó, tchau, galera. Vocês não são mais ministros. Não foi aprovado do nada. O Lula está muito frágil politicamente e por uma série de razões. Primeiro, ele não está na mesma situação que ele estava quando assumiu o primeiro mandato. Ele tinha feito a carta aos brasileiros para se pacificar com o mercado. Ele estava com uma oposição muito mais frouxa, que era o PSDB fazendo um contraponto a ele, que aceitava, muitas vezes, ter o desgaste. O que o PSDB fazia? Era uma oposição que praticamente ajudava o governo. Porque o Lula, quando queria fazer ajuste fiscal, ele passava o projeto para algum deputado tucano ser o relator, e não deputado petista. Aí ele fazia ajuste fiscal sem ficar com o desgaste ideológico da base dele. Ficava com o benefício de ter o dinheiro em caixa, mas mantinha o discurso de esquerda. Já não é a oposição, já não é mais assim. Hoje você tem gente que, de fato, faz oposição ao Lula e que não aceita ser bode expiatório de relatar um projeto de ajuste para o governo depois, só ficar com os créditos e falar que você é um malvadão que quis prejudicar o povo. Esse é um ponto. Mais um outro ponto. Lula e o PT ficaram com ministérios demais, em comparação com outros governos. Eles sempre formaram base distribuindo ministérios. Dessa vez, eles têm 37. Só que 24, e dentro desses 24 estão os mais importantes, ficaram ou na cota pessoal, que a gente chama do presidente da República, do Lula, ou indicação da coligação que elegeu ele, que são 100 deputados. PT, PCdoB, PSOL, etc. Da coligação que elegeu ele. E sobrou pouco ministério para formar base. E são ministérios menos relevantes. Por isso que ele não está conseguindo maioria hoje, por isso ele não ousou mandar nenhum projeto, porque ele sabe que ele vai tomar pau. Então, primeiro ingrediente para o impeachment está dado. Não ter base no Congresso Nacional. E isso aconteceu muito rápido. Está acontecendo muito rápido com o Lula. O primeiro ingrediente do impeachment está dado. Ele não tem base no Congresso. Só que é importante você entender. Porque nós vamos falar de um outro deputado, que, possivelmente, o melhor deputado do Brasil, a gente vai falar um pouco sobre ele, não Kim Catacuquinho, mas o outro deputado, Luiz Felipe, ele menciona a mesma coisa. Que o primeiro passo do impeachment é esse. é você não ter apoio no Congresso. O Lula não tem apoio. Como as pessoas estão colocando ali, sem união, sem apoio, sem picanha. O número sem, e aí você coloca o que está acontecendo no governo Lula. Então, é importantíssimo essa parte, que o Kim Catacuquinho coloca, que o deputado Luiz Felipe também coloca, esse ponto, que é muito importante. porque não adianta a gente ter um caos econômico, uma pressão popular, se ele tem apoio dentro do Congresso para apoiá-lo, para que o impeachment não saia. Esperava o Lula habilidoso politicamente, que sempre foi. Inclusive, a oposição. Eu esperava um Lula habilidoso politicamente que formasse base muito rapidamente. Não é o que está acontecendo. Um outro ponto. O que se tem de bastidor é que o Lula está muito arrogante. Que o Lula não está escutando ninguém, nem do próprio PT, nem os seus ministros do PSB, nem de outros partidos. Então, quando ele erra, ele justifica o próprio erro, mas não muda de rota. Esse é outro ingrediente para o impeachment também, quando o presidente fica descolado da realidade. E outro ingrediente fundamental para o impeachment é a crise econômica. E a economia está indo de ladeira abaixo. O desemprego está crescendo. A arrecadação com base em desaquecimento da economia está diminuindo. A taxa de juros está alta. A inflação está alta. Mesmo com a taxa de juros estando alta também. Então, está tudo caminhando para o desastre econômico. E tudo que o governo sinaliza, piora a economia. Tornar, por exemplo, aplicar CLT para motorista de aplicativo ou para entregador de aplicativo. Isso aí vai piorar a economia, vai afastar a empresa. Criar 150 ou 300 bi de tributação. Isso aí piora a situação econômica. Aumentar o gasto real em pelo menos 0,6% ao ano. Isso aí piora a economia também. Então, outro ingrediente de impeachment é a economia estar indo mal, que irrita a população e leva a população para a rua. Então, aqui o Kim Cata Coquinho fala que o passo 2 seria a economia indo de ladeira abaixo. Então, o número 2, check. Número 1, apoio no Congresso. Check. Não tem. Número 2, caos econômico. Check. Já está o número 2 acontecendo. Porque nós estamos vendo que tudo que o Lula está fazendo vai fazer com que a economia afunde. É isso que vai acabar acontecendo. Essa visão de taxar todo mundo. Agora você viu no vídeo que eu fiz ontem, até mesmo várias pessoas que votaram no Lula reclamando, xingando o Lula porque agora quer comprar coisas online, porque pobre não tem como comprar coisas nas grandes lojas de gícola brasileira. Então, compra online que é mais barato, vindo de outros países. E agora o Lula foi lá e... Creu. Creu nos pobres. Tudo que você comprar online agora vai pagar três vezes mais do que vale o negócio que você comprou. Ou seja, parabéns. Aqui nos Estados Unidos, aquele vagabundo do Biden fez a mesma coisa. Ele disse que vai taxar os ricos. Agora, se você faz qualquer venda de 600 dólares, você é taxado. 600 dólares é o que um rico faz? 600 dólares é dinheiro de rico? Claro que não. Isso é dinheiro de pobre. Então, os pobres se lascaram também nos Estados Unidos com a mentira desse desgoverno Biden que nós temos aqui. Vamos lá, continua. Respecto ideológico. A gente não derrubou a Dilma só com gente de direita. A gente derrubou a Dilma com o eleitor da Dilma indo pra rua também. Que é o que agora tá... Paulo Coelho, que é um cara hiper de esquerda, descendo o pau no Lula falando que se arrependeu de fazer campanha pro Lula. O Paulo Coelho é um cara, assim, que trata a direita como lixo. Como gente que tá a serviço de banco, de rico e que odeia pobre. Ele é de esquerda nesse ponto e tá falando que se arrependeu de votar no Lula. E aí só falta um elemento pro impeachment, que é o crime de responsabilidade. E esse me cheira muito que nós vamos encontrar na CPMI do dia 8. Por quê? Um dos elementos... Então, apoio no Congresso. Check. Não tem. Caos econômico. Check. Não tem. Caos econômico está acontecendo. Três. Uma comoção popular. Você já começa a ver pessoas de esquerda começar a ver que o governo Lula tá um desastre. As pessoas que fizeram L agora veem o Lula apoiando o Putin. As pessoas que fizeram L agora veem o Lula cobrando imposto deles. A pessoa que fez apoiou o Lula em vez de comer picanha tá comendo abóbora. Check. E agora tá faltando o crime de responsabilidade. Aí o Kim Catacoquinho fala do ACPMI. Que é onde pode ser que se encontre o crime de responsabilidade. Tem que lembrar o Kim Catacoquinho também que não somente a CPMI do dia 8, mas também teremos a CPMI do crime organizado. Que também pode encontrar várias coisas ali sobre crime. Então vamos continuar aqui. Teve um relatório da ABIN avisando com antecedência que ia acontecer. Esse relatório da ABIN necessariamente por lei precisa ser passado pro GSI, pro Gabinete de Segurança Institucional. Tchau. Vamos lá.